A luz como fonte da escuridão e de jardias de Vasconcelos, não sou absolutamente nada, não tenho esse propósito, o meu objetivo é ser simples, entretanto, desejo compreender a luz da escuridão, porque sonho com o reflexo da sabedoria, preciso compreender o tamanho da pequenez das minhas células côncticas, não tenho sonhos, não quero cuidar de pastagem, a vontade retirar da minha cognição os resquícios de capataz, o meu substrato, a mimetização da poeira cósmica, gostaria de saber a cor do universo, o brilho do sol e porque as estrelas dançam durante a noite e dormem quando o sol nasce. Então pergunto a minha pessoa, qual o fundamento da antimatéria? A lógica do efeito, do princípio, da incausalidade. Desejo saber porque tudo existe, quando na praxeologicidade nada tem existência. Então, sou o brilho da não-racionalidade presa no escatós da minha substancialidade. Deste modo, sou o produto do vácuo, na natureza, do vazio desértico, da janela do meu apartamento. Vejo a imensidão do passamento. Neste instante, aqui em São Paulo, sinto exaurir da minha não-existência. Sem medo da metafísica, pergunto ao azul do infinito, porque sou o que de fato não sou. Solitariamente adormeço com as lágrimas dos olhos de quem não chora. Sinto o murmúrio das tempestades intermináveis. Então, o silêncio presente daquele instante no futuro contínuo da eternidade vazia. Tudo o que posso dizer, o passado, neste momento, como se fosse apenas o recomeço da inexistência. Que vasconcelos... Maculando a alma do vosso destino ao brilho das candeias. E de jardias... E de jardias... Que vasconcelos... E de jardias... Trumas botas... E de jardias... ... Obrigado.